Eu venho aqui para te adorar, para te dizer eu te amo. Não venho pedir, mas agradecer pelos momentos de estar aqui, contemplar a sua formosura E aprender no seu templo, buscar o teu rosto, beijar a tua face Quero sim, toca em mim, mas eu quero, quero sim, toca em mim Eu venho aqui para te adorar, para te dizer eu te amo Não venho pedir, mas agradecer pelos momentos de estar aqui Contemplar a sua formosura e aprender no seu templo Buscar o teu rosto, beijar a tua face Quero sim, toca em mim, mas eu quero Quero sim, toca em mim, mas eu quero Quero sim, toca em mim, mas eu quero Quero sim, toca em mim Quero sim, toca em mim, mas eu quero